Os moradores da Casa do Artista Rio Grandense estão aqui por merecimento. São atores, cantores, locutores e músicos. Se vocês pensam que nós vamos embora, nós enganemos vocês. Eu fiz quase tudo em teatro, já dirigia, já fiz luz, fiz tudo. As páginas desta história vocês vão acompanhar nesta semana no TVR Reporter. Nesta quarta, 10 da noite. Tchau.